Olá, eu sou o Dr. Kleber e nossa equipe tem a missão de ajudar pessoas que se sentem inseguras e com vergonha do seu sorriso a recuperarem sua autoestima e confiança através de dentaduras fixas confortáveis e de estética natural. Separei hoje oito temas que vocês me deixaram nas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube e no próprio WhatsApp e também que me perguntam aqui no consultório. Os temas serão, primeiro, dentadura fixa, sonho ou pesadelo? Segundo, implante dentário, dá problema? Terceiro, implante dentário, dá mau cheiro? Quarto, como limpar a dentadura fixa? Quinto, como clarear a prótese? Sexto, implante dentário, é realmente seguro? Sétimo, implante dentário, quanto tempo dura? E oitavo, como fixar uma dentadura? Dentadura fixa, sonho ou pesadelo? Está sendo cada vez mais comum os pacientes aparecerem no consultório para resolver problemas com a sua dentadura fixa. A maioria dos problemas são manchas na prótese, sangramento ao limpar, mau cheiro, implante aparecendo na gengiva ou mesmo ficando mole. Porém, todos esses problemas são facilmente prevenidos através de uma boa orientação e retornos de manutenção preventiva. Afinal, o implante serve para substituir o dente que perdemos. E da mesma forma que perdemos o dente se não cuidar dele direitinho, nós também podemos perder o nosso implante. O principal problema, quando questionam para os pacientes como que o implante chegou nessa situação, foi que nunca tiveram uma orientação de como cuidar adequadamente dos implantes dentários e pensavam que depois de ter feito o tratamento, os implantes instalados, os problemas estavam resolvidos e não precisariam mais fazer nenhum tipo de retorno. Costumo sempre explicar durante minhas avaliações que como o implante serve para substituir o dente, ele também pode ter problemas caso não seja devidamente cuidado. Afinal, quando não cuidamos do nosso dente, ele começa a estragar e no fim, acabamos perdendo ele. Com os implantes dentários, é o mesmo processo. Por isso, nossa equipe criou um programa de manutenção preventiva dos implantes dentários com sessões pré-agendadas para que seu implante dentário dure a vida toda. Implante dentário, será que dá problema? Essa é uma informação que muitos dentistas não dizem ao seu paciente, mas eu digo, dá problema sim. Pensa comigo, você deixa de cuidar da sua casa? Você deixa de cuidar do seu carro? Você deixa de cuidar da sua saúde? Provavelmente não, porque você sabe que se descuidar, problemas vão começar a aparecer e para você resolver esses problemas, na maioria das vezes sai muito caro. Com o implante dentário, é a mesma coisa. Se você não tiver um correto cuidado, ele pode começar a te dar dor de cabeça. Para você entender como perdemos o implante, primeiramente você precisa saber como perdemos o dente. Na nossa boca, temos bactérias boas e bactérias ruins em perfeito estado de equilíbrio. Dependendo dos nossos hábitos, as bactérias ruins começam a tomar conta da nossa boca e acumular perto dos dentes e na gengiva. Quando essas bactérias começam a acumular no dente, começam a criar buracos, a famosa cárie. Quando acumula perto da gengiva, começa a deixar ela inflamada e com isso começa a ter mais sangramento quando você passa o fio dental, sangra quando você escova. E vou mostrar para vocês dois vídeos, um de como isso acontece nos dentes e outro de como acontece nos implantes. Então aqui nesse vídeo podemos ver como começa a acumular as bactérias perto da nossa gengiva. Começa a criar placa, começa a criar tártaro e isso começa a causar uma inflamação muito grande nessa gengiva deixando ela mais gorda, com um aspecto mais avermelhado. E à medida que a gente vai deixando isso acontecer, nós perdemos a gengiva e essa inflamação passa para o osso também e começamos a perder também, além da gengiva, o nosso osso. Então, esse vídeo aqui vai mostrar o que acontece quando essas bactérias acumulam ao redor dos implantes. Então, vamos vendo aqui, todas essas bactérias acumulando também nos dentes, no implante. Isso vai causar aquela vermelhidão também, a inflamação nessa gengiva. E essa inflamação vai deixar ela mais gorda e mais suscetível, mais sensível a qualquer toque. Então, quando a gente passa uma sonda, ou a gente escova, ou a gente passa o fone e tal, ela vai sangrar com muito mais facilidade. Então, sangramento, quando a gente escova o dente e passa o fone e tal, é um sinal de alerta que a gente tem que ter, tanto nos dentes quanto nos implantes. Porque a bactéria que vai grudar nos dentes e nos implantes são praticamente as mesmas. E se não tirar essas bactérias que estão acumulando no dente, ela vai descendo em direção ao osso que segura o implante, fazendo com que a gente vai perdendo gradativamente, chegando o momento que o implante fica mole e ele sai. A gente perde ele da mesma forma que a gente perde os dentes. Para remover todas essas bactérias e para equilibrar ela na nossa boca, precisamos fazer as sessões de manutenção preventiva. onde vamos fazer vários procedimentos para remover essas bactérias, o tártaro, o cálculo e fazer um polimento nesses dentes para que eles fiquem o mais liso possível. E assim, em casa, você consegue escovar eles de maneira adequada, removendo também todas essas bactérias para que a inflamação não volte a acontecer nessa gengiva ou nesse implante. Então, o que nós queremos ao final da sessão de manutenção preventiva é que você tenha um dente assim, brilhante, liso, polido, sem nenhuma interferência de bactérias. E dessa forma, conseguimos manter o nosso implante na sua boca o maior tempo possível. Implante dentário, dá mau cheiro? Você viu no vídeo anterior como as bactérias grudam no implante igual grudam no dente. Da mesma forma que o mau cheiro vem quando não cuidamos bem do nosso dente, se não cuidar do nosso implante, o mau cheiro vai aparecer. Por isso, a importância de fazer o correto retorno de manutenção e aprender a forma correta de limpar seus implantes dentários. Então, sim, se não cuidar dos implantes dentários, eles vão criar mau cheiro. Mas, higienizando ele da maneira adequada, esse mau cheiro é totalmente controlado. Como limpar a dentadura fixa? Aqui, vou passar três formas definitivas de como deixar seus implantes livres de qualquer acúmulo de bactéria. A primeira é usando essa escova interdental. Você vê que ela é pequenininha, então ela consegue entrar nesses espaços que fica entre a gengiva e a prótese, e também entre a gengiva, a prótese e o implante. Então, fazendo movimentos de vai e vem, conseguimos limpar em volta desse implante. A segunda forma é utilizando esse fio dental especial, chamado de superfloss. Ele é da LB. Como que a gente faz? Ele é feito de uma parte mais esponjosa, mais gordinha e uma parte mais fina. Então, nós passamos abraçando, fazendo a limpeza em volta dos implantes, passando por baixo da gengiva, e no final, abraçando o outro implante também, fazendo movimentos de vai e vem. Podemos ver esse movimento tanto aqui, quanto no vídeo, numa prótese real. A terceira e última forma, que é a forma que acho mais fácil, porém tem um custo mais elevado, para que você tenha que comprar esse irrigador oral, é usando esse aparelho. O que ele vai fazer? É um jato de pressão de água, igual você tem o VAP, para que limpa a calçada, mas ele vai fazer uma pressão adequada para os nossos dentes. Ele vai passando esse jato, onde tem essas bactérias, e com essa pressão, ele vai tirando todas as bactérias que tem, tanto perto da gengiva, quanto que estão grudadas no dente. Como clarear a prótese? Isso é possível, realmente? Vamos pensar, como que a prótese vai ficando manchada? Com o tempo, os resíduos vão grudando na prótese, causando essas manchas e tirando todo o brilho dela. Por isso, ela vai ficando com um aspecto mais escurecido. Então, não é que a gente vai clarear a prótese, a gente vai fazer um processo de remover todas essas manchas, Então, a prótese vai ficar com o seu aspecto, que era quando era nova. Então, vamos deixar ela com a cor original e com o brilho que ela tinha na primeira vez que você usou. Então, para você conseguir manter um maior tempo esse brilho e diminuir o acúmulo dessas manchas, eu vou passar uma receita que você vai fazer para utilizar com a sua prótese. Essa receita serve só para prótese que não tem nenhum tipo de metal, tá ok? Porque se você usar o hipoclorito nesse tipo de prótese, vai começar a escurecer esse metal, vai começar a correr. Então, como que a gente vai fazer? Vamos limpar corretamente a nossa prótese usando uma escova macia, de esterdas macias, com um sabão de glicerina neutro. Por que vamos usar salbão e não pasta de dente? A pasta de dente é muito abrasiva, então vai começar a trazer riscos na sua prótese e esses riscos vão acabar tirando o brilho. Então, esse sabão com glicerina neutro vai ajudar a tirar essas manchas e vai ajudar também a manter esse brilho por mais tempo. Depois de escovar direitinho a sua prótese, você vai pegar um pote, colocar 300 ml de água filtrada e nesses 300 ml você vai despejar 3 colheres de hipoclorito. Hipoclorito é a famosa cândida. Então, você vai misturar bem, deixar a prótese imersa nessa água por pelo menos 15 minutos, 15 a 20 minutos. Não precisa mais do que isso. Isso é o suficiente para matar todas as bactérias e tirar qualquer resíduo. Depois desses 15 minutos, você vai tirar essa prótese e deixar descansando em uma outra água com água e sabão neutro. Para quê? Para tirar aquele gosto forte de hipoclorito que vai ficar na sua prótese. E você vai repetir esse processo a cada 15 dias. Lógico que depois de um tempo, mesmo fazendo, tendo esses cuidados, a sua prótese vai começar a manchar, a começar a ficar sem brilho. Então, durante o nosso retorno de manutenção, nós vamos utilizar produtos e técnicas especiais que vão devolver todo esse brilho novamente para a sua prótese. Implante dental é seguro? Para responder essa pergunta, eu vou falar que jamais nenhum profissional da saúde vai fazer algum procedimento que vai te deixar em alguma situação de risco. Lógico que todo tipo de cirurgia pode haver intercorrências, mas a maioria das intercorrências nós já estamos preparados para agir caso aconteça alguma coisa. Então, para fazer os implantes dentários, nós pedimos alguns exames para que esse tipo de cirurgia seja o mais tranquilo possível e que tenhamos a menor quantidade de imprevistos. Um desses exames é essa tomografia computadorizada. Ao contrário da panorâmica, esse tipo de exame vai nos dar uma informação 3D de todo o osso que você tem disponível para a gente colocar os implantes dentários. Então, com ele, conseguimos fazer um planejamento virtual. No computador, nós fazemos a sua cirurgia e colocamos os implantes na melhor posição possível. Dessa forma, conseguimos uma precisão muito maior do seu tratamento. Então, implante dentário, sim, é seguro, mas se for tomadas as devidas precauções e se pedir os exames necessários. A depender também do seu estado de saúde, podemos pedir um retorno do seu médico para ele dizer se você está apto, liberado ou não para fazer a cirurgia. Se você tiver algum tipo de alergia, vai ser passado com o médico também para ver que tipo de alergia que tem, se algum medicamento vai ser contraindicado. Se você já teve algum tipo de hemorragia também, vão fazer exames de sangue para ver como está a sua cicatrização. Então, antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, nós vamos investigar o seu estado geral de saúde para ver se você está com tudo ok para realizar a cirurgia de implantes dentários. Implante dentário, quanto tempo dura? Para responder essa pergunta, a gente tem que dividir os implantes, na verdade, em duas partes. O implante é só o parafusinho, esse parafuso que fica dentro do osso. O que vai em cima dele é tudo prótese. Então, sim, os implantes vão durar para a vida toda caso seja feito um correto programa de manutenção nele. Se você não fizer uma manutenção preventiva, fazer os retornos corretamente, os implantes podem, sim, começar a inflamar em volta dele, começar a perder osso e, inevitavelmente, ficar mole e cair. Porém, a prótese que vai em cima dele, se ela for uma prótese de acrílico, nós temos que trocar ela com o tempo, porque esse acrílico vai se desgastando, então, a prótese vai perdendo o seu formato, vai perdendo a sua altura e, mais ou menos, um prazo de 5 anos, nós temos que estar fazendo a troca dessa prótese de acrílico por uma prótese nova com todo o formato que ela deve ter. Então, os implantes dentários duram, sim, a vida toda, porém, as próteses de acrílico nós temos que trocar periodicamente devido ao seu desgaste. Como fixar uma dentadura? Primeiro, nós temos que ver a adaptação dessa dentadura na sua boca. Muitas vezes, o que acontece? A prótese vai se desgastando, vai perdendo o contorno que nós damos para adaptar melhor na sua boca. Muitas vezes, quando vem do laboratório também, ou o dentista esquece de fazer, nós temos inserções de músculos, como esses freios que a gente tem aqui na frente e dos lados, que na hora que vamos conversar, mastigar, falar, esses freios empurram a prótese para fora. Então, temos que fazer essas aberturas para adaptar esses freios na sua dentadura e esses músculos já não interferir mais. porém, se sua prótese já está antiga, você tem que avaliar isso. Muitas vezes, você já tem a necessidade de trocar essa sua prótese. Provavelmente, essa prótese, quando você começou a usar, ela estava bem adaptada, então ela estava segurando bem. Porém, com o tempo, ela foi se desgastando e agora ela não se adapta mais como deveria. Então, nesse caso, é melhor você estar trocando. Temos alguns produtos no mercado que ajudam nessa fixação. O que são esses produtos? São como se fosse saliva artificial. A saliva, ela ajuda a dar uma tensão superficial na nossa dentadura, que faz ela segurar melhor na nossa boca. Então, o que essa saliva artificial a gente vai fazer? A gente vai colocar em alguns pontos na nossa dentadura e na hora que a gente pressionar a pontuação da boca, ela vai espalhar, vedando todo o espaço que tinha entre a nossa prótese e a nossa boca. Dessa forma, a sua prótese vai ficar muito mais segura para você conversar e para você falar. A segunda forma da gente melhorar a retenção da sua dentadura na boca é utilizando retenção adicional. O que seria? Seria a instalação de dois implantes, na sua boca, onde nesses implantes vão colocar duas bolinhas, dois encaixes. E repare que aqui na sua dentadura, a gente vai também colocar dois encaixezinhos que vão adaptar exatamente onde nós colocamos esses implantes. Então, na hora que nós juntarmos os dois, essa retenção adicional vai dar uma estabilidade muito grande. Seria como se fosse essa prótese aqui. nós temos esses dois implantes com as bolinhas encaixadas e na nossa dentadura temos os dois encaixes. Então, na hora que juntamos os dois, nós temos uma prótese muito mais estável e muito mais segura. A última forma da gente estabilizar melhor para a dentadura não ficar caindo é fazendo uma dentadura fixa mesmo. Nós colocamos de quatro a seis implantes, vai depender muito do planejamento que a gente fizer. E depois de instalar esses implantes, em cima deles vão colocar os pinos, como se fosse os encaixes, onde a prótese vai ser encaixada nele e parafusada nesses pinos. Então, a sua prótese vai ficar chumbada nesses implantes e você não vai conseguir tirar, ela não vai te abandonar de jeito nenhum, te dando muito mais conforto e segurança. Então, de hoje foram essas oito dúvidas que eu tinha para passar para vocês e espero que tenha resolvido muitas das dúvidas que vocês tenham. Mas, caso mesmo assim você tenha alguma dúvida que não foi resolvida, pode me mandar um direct, pode mandar um inbox, pode me mandar no WhatsApp, pode deixar nos comentários que eu leio todas as dúvidas que vocês têm. Se eu não puder responder na hora, provavelmente vou estar selecionando elas para estar gravando esses vídeos e posteriormente estar sanando essas dúvidas. Um grande abraço e até mais!